Se você quer ganhar dinheiro na internet, você chegou ao lugar certo, pois hoje eu vou te mostrar 3 aplicativos que você vai poder utilizar no seu celular para poder ganhar dinheiro na internet, sem precisar investir nada. Com esses aplicativos você vai poder se divertir, você vai poder assistir vídeos e também tem um aplicativo que você não precisa fazer literalmente nada. Basta instalar ele em seu celular que você já vai poder ganhar dinheiro na internet. E é claro que esses aplicativos não vão te deixar rico, pois esses aplicativos são úteis para você fazer uma renda extra, uma vez que você não vai precisar investir nada. Eles não são scan, eles não são pirâmide. Mas você utilizando um aplicativo, dois aplicativos, três aplicativos, no fim do mês você pode ter uma boa renda extra mensal e conseguir comprar alguma coisa que você queira, seja um serviço de streaming ou alguma coisa que você está planejando comprar. Além disso, durante este vídeo eu também vou te mostrar prova de pagamento para que você possa conferir que estes aplicativos são legítimos. Quer conferir quais são estes três aplicativos? Então assista a cada segundo deste vídeo. E antes de te mostrar estes aplicativos, já deixa o like neste vídeo se você está gostando de conhecer aplicativos para ganhar dinheiro, pois assim eu posso trazer mais conteúdos como este. Agora confira qual é o primeiro aplicativo. Eu vou te mostrar um bônus para que você possa ganhar pontos de maneira bem simples. Como que você vai fazer isso? Você vê nessa opção aqui Friends, esse ícone aqui do lado direito. Agora você seleciona essa caixinha aqui, a última caixinha. E veja que interessante, eu vou deixar na tela e aqui na descrição um código em que você vai inserir aqui nesse campo e depois clicar nesse botão. E apenas por inserir esse código, você já ganha aqui 100 moedas de forma totalmente gratuita. E quando você abrir o aplicativo pela primeira vez, vai ser essa tela que você vai ver. A primeira coisa que você precisa fazer é criar a sua conta para que você não perca os seus pontos, porque senão você não vai conseguir realizar o saque. Para isso, você vem nessa terceira opção aqui, este ícone, Account, e agora você pode fazer o login diretamente com o Facebook ou com a sua conta Google. Eu recomendo que você faça com a conta Google, pois assim é mais fácil. Depois de fazer login com a conta Google, vai ser essa tela que você vai ver, em que agora você pode clicar nesse X para fechar. Mas antes de te explicar como que funciona o saque nesse aplicativo, eu vou te explicar como que funciona esse jogo. Aqui você está vendo o desenho de uma pizza e algumas formigas que vão consumindo essa pizza. O objetivo desse jogo é que as formigas, elas consumam toda essa pizza e essa barrinha, ela vai aumentando conforme as formigas vão consumindo. Como que você acelera esse processo? Você clica na tela. Quando você clica na tela, aparecem novas formigas na tela e com isso você vai evoluindo de nível. Quando você atingir aqui 900 pontos, você ganha uma recompensa, uma caixinha dessa verde, um presente, em que você abre esse presente e você vai ganhar uma pontuação. Uma pontuação aqui nessa moeda que você está vendo, que essa moeda vai ser trocada por dinheiro na sua conta do PayPal. Um bônus para que você possa completar essa barrinha de forma mais rápida é você clicar nessa opção aqui, que aparece o nível da formiga. Você consegue fazer um upgrade, assim vai vir um besouro. E aí, em apenas uma vez, ela já consumiu o restante da pizza. Eu já ganhei aqui uma caixa. Eu vou clicar em abrir a caixa. E aqui eu ganhei 7 diamantes. Eu vou clicar em OK. E agora eu já vou para a próxima meta, que é consumir essa outra pizza. E quando chegar até o fim, eu ganho uma caixa que vale diamantes. E esses diamantes, depois, vão se transformar em dinheiro na minha conta do PayPal. Como solicitar o saque neste aplicativo? Você vem nessa segunda opção aqui, upgrade gift. E o que é que aparece? Aparecem metas que você precisa cumprir para que a opção de saque no aplicativo seja desbloqueada. A primeira meta é criar uma conta. Isso eu já te ensinei. A terceira meta é abrir no mínimo uma caixa. E eu já te mostrei também. E a segunda meta é girar a roleta, ou seja, assistir vídeos no mínimo 7 vezes. Eu já assisti um vídeo. E aí faltam eu assistir 6 para que essa opção seja desbloqueada. Agora eu vou assistir os 6 vídeos para te mostrar como que aparece na tela quando você atingir essa meta de girar a roleta. Agora eu já assisti 7 vídeos. Então agora eu vou te mostrar a opção de saque. Eu vou fechar aqui. Eu vou clicar em upgrade. E agora eu já tenho todos os pré-requisitos para fazer upgrade na minha conta e liberar a opção de saque. Eu vou clicar nesse botão. Agora eu vou clicar nessa caixinha de presente. Pronto, a minha conta foi atualizada. Eu vou clicar em OK. Você deve ter percebido que aqui o ícone de presente mudou de cor. Antes estava verde e agora está essa cor. E aqui apareceu essa opção para fazer o saque, clicando nessa opção wide draw. Aqui você pode sacar através de Gcash, Pay, PayPal. Dessas opções de pagamento, qual a sua preferida? Eu prefiro receber através do PayPal. E você me conta aqui nos comentários. E agora o segundo aplicativo. Imagine poder assistir vídeos do YouTube e ganhar dinheiro com isso. Com esse aplicativo, apenas assistindo vídeos gratuitos do YouTube, você vai poder ganhar dinheiro. E para isso, não se preocupe. Você não precisa investir nada. Você não precisa responder pesquisas. Você não precisa promover produtos como afiliado. nem vender nada. É um aplicativo totalmente gratuito. Que está disponível diretamente na loja de aplicativos Google. E que você vai poder utilizar ele em qualquer lugar do mundo. O aplicativo que eu estou falando é o Big Rewards. Em que ele está disponível diretamente na loja de aplicativos Google. A Google Play. Em que eu vou deixar o link desse aplicativo. Aqui na descrição do vídeo. Você clica em mostrar mais para ver todos os links. Depois de fazer a instalação, você vai abrir o aplicativo. E essa vai ser a tela inicial desse app. Com ele, como eu te falei, você pode assistir vídeos do YouTube. E ganhar dinheiro com isso. Você vem nessa opção. P2C Offers. E aqui você vai ver várias ofertas. Nessa oferta, por exemplo. Você vai assistir um vídeo no YouTube. E se inscrever no canal. E para isso, você ganha aqui 20 pontos. Nessa outra oferta, você vai assistir vídeos por um minuto. E você ganha 5 pontos a cada vez que você fizer isso. Essa outra oferta, para assistir vídeos no YouTube e se inscrever nos canais. Você ganha 10 pontos. Essa outra oferta, você assiste vídeos e se inscreve também. E essas duas ofertas, você precisa se inscrever nos canais. E ativar as notificações. E para isso, você ganha aqui 50 pontos a cada vez que você fizer isso. Aqui você abre a oferta. Depois vem nesse botão. Para completar a oferta. Aqui vai carregar o canal no YouTube. Você inscreve e ativa as notificações. Completa a oferta. E apenas por ter feito isso. Você ganha uma bonificação em pontos nesse app. Agora, para realizar o saque nesse aplicativo. Você vê nessa última opção, o Retain. E aqui você está vendo as formas de pagamento que ele aceita. Aqui você pode resgatar em alguns cartões presentes. Como o da Google Play. iTunes. E essas outras empresas que você está vendo. A opção para sacar dinheiro através do PayPal. Não está disponível nesse momento. Mas você pode sacar através da Pay. Agora você vai conhecer o terceiro aplicativo. É o Earning App. Em que ele tem a mesma pegada do Honey Game. Basicamente, ele vai te dar uma renda passiva. Por você compartilhar um pouco da sua internet. Uma internet que você não está utilizando. E não se preocupe. Estes aplicativos não vão deixar o seu computador ou celular lentos. Também a sua internet não vai ficar lenta. Pois só é compartilhado o que você não está utilizando do seu plano de internet. Basta clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Você vai chegar a essa página. Criar a sua conta. Eu recomendo que você faça isso com a conta Google. Depois baixar o aplicativo nos seus dispositivos. E pronto. Ao atingir o mínimo de saque de apenas 5 dólares. Você pode deixar configurado o pagamento automático. E todas as vezes que você atingir esse mínimo. Você vai receber uma notificação na sua conta do PayPal. Dizendo que você recebeu um pagamento. Aqui na tela vai aparecer prova de pagamento do Arne App. Gostou de conhecer esses aplicativos? Então deixa o like nesse vídeo. Aproveita e compartilha ele com algum amigo que ele pode ajudar. Na tela vão aparecer duas sugestões de vídeos que eu recomendo para você ganhar mais dinheiro. Um abraço para você. E eu te aguardo no próximo vídeo.